Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostava de regressar ao tema das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, cujo desmantelamento foi, de facto, um desastre para a agricultura e para as pescas, não só em termos das Direções Regionais, mas também dos núcleos de atendimento da extensão rural. A verdade é que a sua reconstituição foi uma promessa da Aliança Democrática, é uma medida que não carece de estudo e não há nenhuma razão para que os agricultores continuem à espera de uma reponderação. E tanto assim é, e tanto forte é a nossa convicção, que ainda hoje apresentamos, deu entrada um projeto de resolução do PCP no sentido justamente da reconstituição destas estruturas regionais e de proximidade. E por isso, Sr. Ministro, tenho que insistir no tema e perguntar-lhe para quando é que vai reconstituir as Direções Regionais e os núcleos de atendimento? Com quantos técnicos, de facto, especializados? E o que é que falta fazer para cumprir aquilo que, de facto, foi uma promessa? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Sr. Deputado.